Garantir a imunização da população e produzir remédios de qualidade e de baixo custo. Para isso, trabalham os laboratórios públicos, como os da Fundação Oswaldo Cruz, que além de vacinas, fabricam mais de um bilhão de medicamentos por ano distribuídos à população brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde. Desde 2008, essa produção é impulsionada pelo Programa para o Desenvolvimento Produtivo na Saúde, que incentiva parcerias entre laboratórios públicos e instituições privadas. Os convênios geram transferência de tecnologia e garantem eficiência, desenvolvimento econômico e autonomia para o Brasil no setor. A associação entre o setor público e privado, direcionado para as necessidades de saúde, vem garantindo historicamente o desenvolvimento de vacinas, de fármacos, que são essenciais para a saúde dos brasileiros. Nós não podemos ficar dependentes de um mercado mundial, muitas vezes com preços muito caros. O exemplo da febre amarela é eloquente. Se nós não tivéssemos essa produção em biomanguinhos da Fiocruz, todos os surtos que aconteceram teriam uma gravidade muito maior. Pessoas que sofrem com HIV, Parkinson, câncer, entre outras doenças, podem contar com medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E isso é possível graças às parcerias firmadas entre o setor público e privado. Para este ano, o Ministério da Saúde estuda 83 novos projetos, a maioria deles aqui para o Rio de Janeiro. Com as parcerias, a expectativa é de uma economia de mais de 5 bilhões de reais para o SUS. Atualmente, o Brasil tem 80 parcerias vigentes no Programa para o Desenvolvimento Produtivo na Saúde, envolvendo 18 laboratórios públicos e 43 privados. Os acordos prevêem o desenvolvimento de 67 produtos, entre eles, 49 medicamentos e 6 vacinas. Além de economizar, as parcerias devem gerar 7.400 empregos e mobilizar 450 pesquisadores em todo o país. Os técnicos, pesquisadores dos laboratórios oficiais brasileiros, públicos, aprendem essa tecnologia, produzem aqui a um custo no mínimo 30% mais barato do que o mercado internacional. Portanto, economizamos divisas, economizamos recursos e implementamos conhecimento para os nossos pesquisadores. Quanto mais barato o medicamento, mais pessoas têm acesso ao medicamento. É esse o objetivo. Obrigado.